É um trabalho que a gente faz há muitos anos e hoje nós temos um retorno muito bom através do crédito que nós estamos sempre com o prefeito Adriano Leão Carneiro, através da prefeitura, juntamente com o FUTEL. Então o trabalho que a prefeitura faz, para mim particularmente, é admirável, eu gostaria de cumprimentar o prefeito e ter esse apoio juntamente com o FUTEL. Para nós, é um grande apoio do qual a gente precisa muito. Eu sou o Rafael Lourenço, sou o FUTEL, sou o FUTEL e eu agradeço muito ao meu prefeito Adriano Leão, que é uma grande habilidade que eu queria ter para não só a minha assistência, porque isso ajuda muito a envolver tanto fisicamente quanto mentalmente, a gente vai me ajudar a fazer. Eu também agradeço muito ao FUTEL por me ajudar a caminhar a minha nação. Eu queria muito agradecimento ao prefeito da União, sempre com a organização, sempre com essa experiência no Karate, com a experiência de fato, com o século de novo, com muitos jovens, sempre com a vida pessoal, mas eu queria, é muito gratificante disso que está acontecendo, eu queria muito agradecer aos meus agradecimentos, aos meus aceitos, por todo esse tipo e apoio na luta durante todo esse programa. Obrigado.